Fala galera, tudo beleza? Como é que você faz para publicar fotos no Instagram utilizando o seu PC ou o seu Mac? Gostou da dica? Confira só! Fazer publicações no Instagram através do computador não é uma coisa que vem de padrão e para que você possa habilitar essa opção você tem que fazer aqui um truque basicamente é você enganar o seu computador e fazer ele pensar que você está utilizando um tablet ou um smartphone então primeiro vamos aqui na página do Instagram vamos aqui na nossa pastinha de home aí agora o que você faz? você aperta a tecla F12 e aí vai aparecer aqui do lado direito esse mundaréu de coisa aqui na hora que você faz isso, aqui tem uma opção de você mudar para tablets e smartphones a visualização do Instagram no modo tablet e smartphone vamos clicar aqui na tecla F5, a tecla de atualização da página e aí o que é que ele acontece? aparece aqui a opção agora, o botãozinho de mais para que você possa adicionar fotos para você desfazer essa opção basta você clicar aqui novamente e clicar a tecla F5 novamente para atualizar a página e ele volta no modo desktop de visualização eu quero fazer aqui uma publicação então vamos ativar aqui o modo tablet não fica, aperta F5 de novo para poder atualizar e agora o botão aparece vamos publicar uma imagem qualquer aqui para a gente ver como é que fica vamos aqui na pasta onde eu salvo os arquivos do canal imagem eu vou pegar uma imagem qualquer aqui vamos pegar isso aqui, AMD Chipset beleza, vamos publicar essa imagem aqui avançar, boto novos hashtags aqui mas só para a gente ilustrar aqui o aprendizado compartilhar e voa lá, está lá a página lá Daniel Torres já com a nova publicação vamos clicar aqui na minha página para a gente ver e está aqui a última foto que a gente postou então é isso galera espero que vocês tenham gostado dessa dica não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho e até a próxima valeu galera valeu galera